São Paulo, Robson Rodrigo Francisco, 32, que foi amarrado pelos pés e arrastado por policiais militares após furtar duas caixas de ONS na capital paulista, já foi preso e condenado por furto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com base apenas no relato da vítima. A condenação está relacionada a um roubo registrado na noite 16 de junho 2015. Por volta das 19 horas daquele dia, o motorista parou o carro em um sinal vermelho na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e foi assaltado à mão armada. No boletim de ocorrência feito online, a vítima conta que o ladrão era um homem pardo, com olhos castanhos claros, cabelos cacheados, e 1,70 metros de altura. Robson é negro, tem olhos escuros, mede 1,75 metros e morava em uma pracinha próxima ao local do assalto. A moradora de rua, porém, acabou se tornando a principal suspeita do roubo por conta de outro crime. No dia 17 de junho de 2015, ele foi preso em flagrante por se atirar contra um ciclista, pegar sua bicicleta e tentar fugir pela Avenida Pedroso Moraes, em Pinheiros, zona oeste da capital. Ação judicial no caso da moto, Robson recebeu liberdade provisória na audiência de custódia e voltou às ruas. Até que no dia 29 de junho de 2015, PMs o abordaram novamente, alegaram desacato e o levaram para a delegacia. Com Robson detido, os investigadores resolveram ligar para o motorista roubado na região e disseram que havia um cara com eles, segundo o depoimento da vítima prestado à justiça. Na justiça, a vítima confirmou que Robson foi o responsável pelo crime. Segundo seu depoimento, ladrão bateu no vidro do carro, ameaçou com uma arma de fogo e obrigou a entregar iPhone, a carteira e relógio, um prejuízo estimado na época em R-3500. A juíza Fernanda Afonso de Almeida, da 19ª vara criminal do TJSP, porém, apontou as inconsistências no relatório do motorista. Considerou as provas insuficientes e decidiu absolver Robson dessa acusação. De acordo com a decisão, nenhuma arma de fogo ou qualquer um dos objetos roubados foram encontrados com ele. As únicas testemunhas do processo foram um policial civil e dois militares, que disseram não ter presenciado o roubo. Desde a fase de inquérito policial, Robson nega o crime. No tribunal, ele disse que não tinha ideia do motivo pelo qual foi acusado. Dependendo do estado emocional, própria falibilidade da memória humana e semelhança física entre as pessoas, é comum que ocorram erros na hora do reconhecimento. Convicções à decisão favorável a Robson, em primeira instância, foi revogada. Após recurso do Ministério Público de São Paulo, ao julgar o recurso, em março de 2016, os desembargadores do TJSP avaliaram que o laudo da vítima seria suficiente para condená-lo a cinco anos e quatro meses de prisão. Não há por que duvidar das palavras de, que foi firme na fase inquisitiva, e também judicial, ao apontar Robson como o autor do furto, enfatizando que não tinha motivos para incriminá-lo falsamente. Carlos Bueno, relator do Acordo. Gritei de dor, diz homem que filmou PM.